Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar compras de autocuidado, tô precisando de shampoo, máscara, comprar umas coisas pras unhas também. Vou botar comprando tudo com vocês, não esquece tá, mulher, que se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra acompanhar todos os novos vídeos. Então bora lá fazer as comprinhas, porque vocês gostam demais desse conteúdo. Se quer economizar nas suas compras, mulher, hoje eu trouxe o Cuponomia, que conta com 20 mil cupons disponíveis e 2 mil lojas parceiras, aquelas lojas que a gente ama. E assim, também tem cashback, que é uma parte do seu dinheiro que retorna pra você. E esse mês, gente, tá com mega cashback, tá bom, pra você comprar nas suas lojas favoritas. E aproveita que tá funcionando desde o dia 5 de dezembro e vai até o dia 18, tá bom, com mega cashback. E assim, aproveita para comprar o presente do boy, o presente da mãe. Pra tá usando é bem simples, é só usar o meu link de indicação, tá, que eu vou deixar aqui na descrição e clicar. Usando o meu link de indicação, você já começa com 5 reais na carteira. Eu vou deixar aqui na descrição. Mulher, comecei olhando os produtos da Haskell, gente, eu já testei essa máscara de cavalo forte. Fui para esse shampoo de mururu que eu tô doida pra testar, me conta aqui se vocês já usaram. Também encontrei esse Zia Masterol, gente, de 900 gramas, eu nunca usei. Eu achei incrível porque tá saindo por 21 reais, né, que eu acho que compensa muito pelo valor. E tem esse de queratina que eu também nunca tinha visto, eu só uso esse azulzinho e o amarelinho, que são os mais básicos, né. Também tinha esse aí, rosinha, achei bem incrível, gente, eu nunca tinha visto nenhum desses. E para a parte de shampoos, gente, eu achei o preço um pouquinho salgado dessa loja. Tava custando 31, 35 reais alguns produtinhos. Como de costume, né, eu acho que tem lojas que tem um preço bem mais barato. E para a parte de shampoos, gente, eu acho que tem um preço bem mais barato. Bom, mulher, peguei uma unha portice. Gente, eu fiquei bem interessada nesses produtos da Novex, porém eu não vou pegar hoje porque eu achei bem caro aqui. Então eu vou dar mais uma olhada em outras lojas. E na próxima vez eu vou fazer compra de produtos de cabelo, né, produtos capilares. Peguei também um removedor de esmalte. Gente, eu não uso acetona, eu uso removedor sem acetona porque não resseca a unha. Fui para a parte de esfoliantes corporais e, gente, eu achei vários da Lisa, que eu amo esse esfoliante corporal. Só que eu queria da Labotrate para testar outras fragrâncias, acabei que não encontrando também. E aí eu peguei um esfoliante mais simples também. Gente, eu fiquei bem triste. De não ter encontrado os shampoos da C.A. Geodoro. Eu só encontrei essas marcas em Noa. Essas marcas mais coincididas, né, de shampoos grandes, né, que valem a pena, que são bem baratos, não são tão caras. Só que, gente, eu quero testar muito aquele C.A. Geo Ouro, sabe? Eu não lembro... Ouro Rosé, eu acho... Não lembro o nome aqui, tá? Mas ele tá na minha lista. É um que as meninas falam que ele é muito, muito bom de nutrição. E aí eu não encontrei, então decidi não pegar shampoo, gente, porque eu quero muito testar o outro, né, ele é bem caro, então vou deixar pra comprar ele em outro lugar. E para a parte de sabonetes corporais, gente, olha esse sabonete da Hidraderm de lavanda. Eu nunca testei ele, achei ele bem interessante. O preço tá bem em conta também, gente. Eu já peguei quase R$30,00 em outros locais, então assim, o preço desse tá ok. Também tem esses sabonetes da Monange, gente, que eu achei bem interessante. Tá saindo por R$8,49 cada um, tá? Óbvio, gente, que sempre bate aquela dúvida de levar o Lux ou outro sabonete pra testar, porém, vocês sabem que eu amo a fragrância de lavanda. Então assim, gente, dessa vez vai ser Lux, porque é a minha fragrância favorita de sabonete. Mas fiquei bem interessada no da Monange, né, pra levar. Também vou levar o da Hidraderm de lavanda. Fui olhar os olhos corporais aí da Paixão. Encontrei outro sabonete, gente, que eu depois vou pegar pra testar, porque eu nunca testei essa marca, achei bem interessante, parece ser muito boa. E assim, gente, eu vi uma moça falando aqui sobre os olhos, né, eu não sei se eu vou testar, porque eu vi que contei algumas coisas que faz muito mal pro nosso corpo. Encontrei também esses sabonetes faciais da Dermashen, e eu vou pegar esse rosinha, porque eu tô gostando muito dele, ele é super baratinho. Vou passar pra vocês o que eu peguei dessa vez de cumprinha de autocuidado. Vou começar pela esponjinha de banho. Gente, eu esqueci de trazer a minha esponjinha de banho, né, então eu peguei essa aqui, e essa roxinha, uma cor também que eu queria há muito tempo, né, porque eu tenho a rosa. Outra coisa que eu tava precisando bastante era essa unha aqui, gente, portis, porque eu esqueci a minha unha lá em Ribeirão Preto, então eu acabei tendo que trazer. Então eu acabei tendo que comprar aqui uma, e eu comprei a mesma de sempre que eu uso. Essa saiu um pouquinho mais cara, gente, porque eu tinha comprado ela na farmácia, e vocês sabem que na farmácia eu tenho desconto, né, então acaba algumas coisas saindo bem mais barato. Essa cola aqui pra unha, né, como aqui não tem cola, eu peguei, então eu peguei essa aqui da Rica, eu não costumo dar essa cola, tá, meninas, eu costumo usar a da Beliz, porém, era a que tinha na loja, né, e a mais barata também, porque, tipo, eu sempre procuro os produtinhos mais baratinhos pra compra, não sair tão cara. Peguei esse sabonete aqui da Lux, gente, que é o... Nossa, eu amo a Lux, vocês sabem, né, do fundo do meu coração, a marca que eu gosto muito, é muito, muito, muito cheirosa. E eu peguei, dessa vez, o Orquídea Negra, porque, assim, gente, eu gosto do de lavanda e desse aqui. Mas, esse aqui, ele é bem cheiroso também, então, dessa vez eu peguei ele, eu gosto muito dessa fragrância. O outro produtinho que eu peguei, mulher, foi esse sabonete esfoliante. Gente, eu queria muito testar novamente, né, outra fragrância da Hidraderm, e ontem na lojinha, gente, era só o que tinha, era a fragrância da Hidraderm. Daí, eu achei essa fragrância aqui que eu nunca nem tinha visto, gente, que é de lavanda, estado de maracujá e o de morango, eu acho, frutas vermelhas. E, até então, eu só tinha visto essas duas, na verdade, três fragrâncias, frutas vermelhas, maracujá e o outro verdinho que eu não sei de que é. Mas, essa fragrância aqui eu ainda não tinha visto, gente, e aí, ontem eu vi e peguei ela. E peguei esse removedor de esmalte aqui, gente, da Pharmax, tá bom? Eu já usei outros produtinhos dessa marca e eu gosto bastante. Eu só peguei, gente, porque eu preciso fazer a unha do pé, e no caso, eu acho que a minha mãe, ela usa com acetona, né, e eu não uso com acetona, porque minha unha, ela é muito fragilizada. Então, eu prefiro sempre usar removedor de esmalte ao invés de usar acetona. E olha quem apareceu aqui. Awww, coração! Ele veio dar um oi pra vocês. Dá um oi pra galera. Né? Dá um oi pra galera? Bom, peguei também esse Iamasterol aqui, gente, pra passar no cabelo. Ele é muito bom, eu só trouxe um, e aí a gente pegou mais um, né, como minha mãe e minha irmã vão usar também. Acabamos que pegando mais um, e a gente pegou esse original mesmo aqui, que é o que mais sai. Pegamos também esses dois cremes aqui, que é o lisa pé, um é com depantol e o outro é com ácido hialurônico, e serve pra hidratar essas áreas aqui, né. E o pé também, gente, esses aqui, eu não lembro o valor, mas eu vou deixar tudo pra vocês. Eu tenho dois cremes desses aqui, lá na minha casa, ali em Ribeirão Preto, né, da Biosoft. Essa marca é muito boa pra cuidar com os pés e com as mãos, e com certeza também eu vou testar com vocês. E eu peguei também esse creme facial aqui dessa marca Mais Skin, que é um creme facial com ácido hialurônico e colágeno, né. E fala pra usar depois que aplicar o sabonete, né, no caso é um hidratante, é um tratamento. E ele foi bem baratinho, então a gente vai ver também se funciona, se é bom, tá. E esse aqui, ele não é meu, mas eu vou mostrar pra vocês, que a minha irmã pegou pra ela, que é essa máscara capilar aqui pra cabelo loiro e cabelo descolorido, né. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, das comprinhas. Foram as comprinhas mais curtinhas, porque eu acabei comprando mesmo o que realmente eu vou usar. Tô precisando muito de um spa day, gente, renovar o cabelo, fazer as unhas. Então, assim, comprei só o básico que eu tô precisando. E é isso, gente. Por enquanto, né, que eu não encontro o shampoo, vou ter que usar o shampoo que eu já tô usando. Na verdade, esse aqui é da minha mãe. O meu é o Hidratação Misalá, né, que é esse aqui. E aí, por enquanto, eu não encontro nenhum, eu vou usando esse aqui, mas ele tá assim, gente, tá acabando. Aí eu trouxe mais um esfoliante, que é esse aqui, né, que eu já tenho aqui mesmo, que eu trouxe lá da minha casa. E de resto eu tenho, gente, só tô precisando mesmo de produtos capilares, porque eu só trouxe esse shampoo e esse aqui, ó. São os dois que eu tenho, mas os dois já estão aqui na metade, então, assim, vou precisar, gente, de um shampoo novo. Vocês viram que tá um caos aqui, né, gente? Tá tudo bagunçado. Depois eu vou fazer outro vídeo de organização, porque já baguncei tudo que tá aqui. E foram as comprinhas, vou pegar aqui pra vocês. Essas foram as comprinhas de hoje, né. Preciso de unhas pra deu, gente, pra pôr unha. Olha o estado da minha unha, gente, tá muito pequenininha, porque eu fico ruim, não nunca deixo ela crescer. E eu quero testar essa duplinha aqui pra ver como vai ser os dois, mas eu acho que meu corpo vai ficar super cheiroso, gente, porque... Os sábados da Hidraderm são perfeitos, e os da Lux, então, nem se fala, né, vocês sabem que são maravilhosos. E, gente, espero muito, vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra comprar todos os novos vídeos. E é isso, mulher, agora eu vou dar uma organizada aqui, né, pra ficar mais bonitinho, porque tá... Olha essa bagunça, olha essa gaveta. Jesus amado, gente. Eu não vou fazer faxina agora, mulher, porque eu tô pensando em fazer uma faxina depois no quarto inteiro, ó, tem umas coisas ali jogadas, né. A cama também, ó, tudo bagunçado, eu vou jogar minhas outras lá pro outro quarto também, que tá uma bagunça. Então eu não vou arrumar agora, pra depois arrumar tudo bonitinho, né, tô aqui no chão, tô no tapete. É isso, gente, então eu não vou arrumar por enquanto, vou arrumar depois tudo com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, assistam a esses dois vídeos que estão aqui, tá bom? Se você ainda não assistiu. E é isso, gente, estou com essa cara amassada. Tchau.